Como regular o áudio do seu vídeo, deixar ele mais alto, mais baixo, fazer uma curva de áudio, como se você estivesse aumentando o volume ou diminuindo o volume, aqui no incrível CapCut de Computador. Olá, meu nome é Rafael Zanfornim e hoje eu vou dar um panorama geral de como regular o áudio dos seus vídeos. Pessoal, temos um exemplo aqui de um vídeo com áudio interno e uma música que eu coloquei aqui. Olha só como é que está. Está tudo muito alto aqui em cima e está tudo muito alto aqui embaixo. A primeira coisa que a gente deveria fazer é o seguinte, é pegar o áudio de baixo e diminuir o volume dele. E é muito simples, basta clicar no áudio que você colocou aqui, é uma música, vai vir aqui em básico, volume e diminuir o áudio bastante aqui. Está vendo? Na medida que você vai diminuindo, as ondas aqui no áudio também diminuem. Então você vai ter uma noção aqui se você está aumentando ou se você está diminuindo, isso é muito legal. Então vamos deixar aqui bem baixinho, olha só. Vou deixar mais baixinho ainda. Beleza. Agora o áudio aqui de cima é a mesma coisa. Se você selecionar o vídeo de cima, tem o vídeo e o áudio junto aqui. Então você vai precisar vir aqui em áudio. E aí você consegue também aumentar ou diminuir o áudio aqui em cima. Se você quiser dar uma transição de áudio, ou seja, começar ele baixinho e ir aumentando e chegar no final, diminuir o áudio, você tem que usar o fade. E eu vou demonstrar o fade aqui no áudio de baixo, para vocês poderem visualizar melhor. Se a gente vir aqui no fade in, ele vai fazendo essa curva aqui, então ele começa com o áudio zero. Gostou? Então já se inscreva no canal. E vem aumentando o áudio. E se você colocar aqui o fade out, ele vai começar com o áudio alto aqui e vai diminuindo. Está lotado, está recheado, ele tem que descurrar, ele vai filmar, ele está melhor. Legal, mas eu também posso fazer curvas de áudio. E aí a gente vai usar uma ferramenta que se chama quadro-chave, o famoso keyframe. Como é que funciona? A gente vai ter que vir aqui no início do áudio, vocês estão vendo aqui a onda de áudio. Está vendo aqui no volume? Aqui no finalzinho tem um losango, está vendo? Quadro-chave. Se você clicar aqui, ele automaticamente cria aqui também um quadro-chave aqui embaixo, está vendo? Tem um losango aqui. Vamos supor que eu quero que ele comece no zero. Então eu vou passar aqui o volume lá para baixo. Está vendo que ele sumiu tudo aqui? Pois é. Agora eu vou jogar o áudio um pouquinho para frente aqui e vou vir aqui no volume e vou aumentar o volume. Olha só. Está vendo? Aqui ele começa no zero, ele fez uma curvinha aqui para cima, ou seja, ele está aumentando o áudio. E aqui, vamos supor que eu queira voltar ele lá para baixo também, está vendo? Ele fez uma curva. Então se eu quiser passar aqui para frente, quiser manter o áudio bem baixinho, eu venho aqui e clico. Está vendo? Ele teve um quadro-chave aqui e eu adicionei um quadro-chave aqui sem ter que alterar o volume. Então daqui para frente, eu quero que aumenta de novo. Olha lá, ele vai crescendo. Então daqui até aqui, ele sobe o áudio. Vamos supor que eu queira manter esse áudio até essa posição. Então eu coloco a linha do tempo aqui e venho aqui e marco. Então daqui até aqui, ele mantém o mesmo volume. Vamos supor que daqui até aqui, eu queira diminuir o áudio de novo. Está vendo? Então eu consigo fazer essas ondas de áudio. Isso é muito interessante, principalmente para aberturas de vídeo. Você coloca o som um pouquinho mais alto, depois você vai e diminui. E aí você está pegando uma entrevista, por exemplo, ela tem uma música ali, você aumenta a música, depois você diminui. Entra com a fala da pessoa, a pessoa está falando alguma coisa, você diminui o áudio e entra com a música, vai subindo. Então você consegue ter esse jogo de áudio. E ele é possível fazer também no vídeo. Um vídeo que você gravou com áudio, é possível também fazer essas ondas de áudio. E o processo é bem parecido. Olha só, você vai clicar em cima do vídeo, está vendo? E aqui a gente vai ter que vir aqui em áudio, dando o básico aqui, olha o keyframe aqui. Então você precisa adicionar um quadro-chave, tá? Ele vai começar aqui nesse volume. Aqui para frente eu quero que ele aumente o volume do áudio, beleza? Eu vou querer que ele fique nessa altura até esse momento aqui. E aí eu vou marcar um quadro-chave. Então daqui até aqui ele mantém o volume. Daqui para frente até esse aqui, eu quero que ele diminui o volume, está vendo? Ele vai diminuir. Eu vou marcar até aqui na frente também, para ele manter o mesmo volume nesse processo. Então daqui até aqui ele manteve o volume. E aqui eu vou aumentar o volume novamente, está vendo? Olha só os quadros-chave aqui que eu criei. E ele vai fazendo essas curvas de volume. Gostou? Então já se inscreva no canal, porque aqui está lotado, está recheado de vídeos que te ensinam a filmar e editar melhor. Desejo sucesso em seus projetos. Um beijo, um queijo e até a próxima aula. Um beijo, um beijo e até a próxima aula.